Vamos para a Europa, porque o Haaland... Doente, maluco, esquisito, bizarro. ...na carreira aos 22 anos. Essa é a estatística. Esse é o bagulho. Caralho, maluco. Cara, esse moleque... Eu falo sempre. Desembarca aí quando, Tati? Não sei, mas tomara que venha. A primeira vez que eu vi ele, eu fiquei muito impressionada. Ele é o jogador que mais me impressionou, desses jovens. Você diz pela forma dele jogar? O tamanho dele e tal, tudo? Pela forma como ele está. 90 minutos focado em fazer gol. É impressionante isso mesmo. Ele foi o que mais te chocou? Não, assim... Você não vem acompanhando o jefinho do Botafogo, pelo visto, não? Não venho. Não posso fazer essa relação, porque não venho. Mas esse menino é um negócio maluco, gente. Assim, eu acho que ele vai bater... Se deixarem, se as lesões permitirem, eu acho que ele bate muito o recorde. Mas assim... Pior que você tocou no ponto muito doido mesmo, cara. Ele fica o tempo todo focado em fazer gol, mano. Gol, 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 gol. Caralho, que bagulho. É louco. Foi empresário... Putz, será que eu estava bêbado e vi isso? Eu inventei... Será? Vou falar agora uma informação que eu não tenho convicção que é verdadeira. Vamos desinformar a galera, certezas. Bora. A empresária do Haaland... Sim. Que é brasileira... Sim, até aí estamos juntos. Falou que ela acha que ele vai ser o primeiro cara a ser vendido por um bilhão de libras. Ah, eu já não sei se é verdade. Não, eu não sei se ela falou que vai ser vendido ou que vai movimentar um bilhão de libras. Ah, é a desinformação que pega aí, né? Deixa eu ver aqui. É, eu acho que era movimentar um bilhão de libras. Agora, o que rolou mesmo foi que... Eu acho, pelo menos... Aí também é minha vez, tá, gente? De falar uma informação sem ter certeza. É que ela disse que... Um bilhão de libras seria... Hã? O que eu vi no Twitter é que já tem uma movimentação para renovar o contrato do Haaland. Já com o City. É, essa é a questão, né? Se ele vai querer ficar mais tempo lá. É, porque movimentar um bilhão de libras... Um bilhão de libras... Pô, é cinco vezes o maior que a Unemarca. Ó! Gol.com. Hã? Gol. Gol. Tá ligado? Feito, né? Pegou o sotaque? Gol. Tua pronúncia é perfeita. Se você fosse na UOL, certeza, como é que seria? UOL. Caralho, moleque. Perfeito. É surreal. Rafaela Pimenta, o nome da fera. Ela foi entrevistada pelo canal Sky Sports e falou sobre a valorização que seu cliente vem sofrendo. Para ela, as chances de Haaland atingir o valor de um bilhão de libras são reais. Abre aspas. Se você juntar seus valores de futebol e mais de patrocínio, com certeza é um bilhão. É normal compará-lo com o Mbappé. E aí você tem um pouco da ideia do mercado. Eu acho que Erling será o primeiro jogador a alcançar uma transferência ao redor de um bilhão. Ah, tá. É, porque ela está botando o quanto vai receber, o quanto de salário. Ela está botando tudo, né? Uma operação de um milhão. Tá, tá. Beleza. Porque assim, ó, um bilhão, um bilhão de libras. Sabe o quanto a diferença de um bilhão e um milhão? Ah, não. Assim, hoje, hoje, nenhum clube tem isso aí para dar para um jogador. Hoje, no dia de hoje. Então, mas é porque ela está colocando também o quanto ele vai receber de salário, entendeu? Ela está botando nesse pacote. alteração ao longo dos anos, etc. Ao longo dos anos. Por exemplo, o Neymar custou 222 milhões só pela aquisição, certo? Então, ali, ele já deve ter recebido... O Barcelona recebeu 222. O Neymar deve ter recebido ali um bônus de assinatura, sei lá, de 50. Aí, dizem que o Neymar ganha, sei lá, 30 milhões de libras por ano. Dá 30 vezes 5, que foi o contrato, 150. Então, aí, só aí já deu quase meio bilhão de euros, entendeu? O Mbappé, o contrato do Mbappé, 670 milhões de euros. É, então, exatamente. Acho que ela quis dizer isso. Aí, talvez, tem que ver a valorização, se não tiver nenhuma outra coisa que mude muito, tipo uma pandemia, ou uma guerra, essas coisas assim. Lembrando que um milhão de segundos são 11 dias. E um bilhão de segundos? Um bilhão de segundos? Estamos falando aqui de 31 anos. Essa é a diferença entre um milhão e um bilhão. Pra quem não sabe essa informação. Caraca. Vou além! Eu vou além! Vai além, vai. É diferente. Se alguém... Se alguém, qualquer pessoa... Começa a ganhar... 5 mil reais. Bom salário. Todo dia. Sem gastar nada. Todo dia? Todo dia. Sem gastar nada. Todo dia, tu ganha 5 mil reais? 5 mil reais. Desde o dia em que Cristóvão Colombo descobriu a América, ou seja, encontrou ali a América... Já faz um tempo, hein? Ele ainda assim não seria bilionário. Que que é isso? Essa é a magnitude de um bilhão. Não, 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 peraí. Não, não, é... Exatamente. Eu também não tenho certeza. Isso é assustadoramente verdade. Tá? Não, 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 não. Peraí, vamos lá. Vamos pegar aqui. Que dia chegou a merda do Cristóvão Colombo na... Foi 1492, o ano. Exatamente. 1492. Ah, é certo. Por que é que eu não te chamo de ídolo como, cara? 1492. Por caralho, porra. Tu sabe o ano que o Cristóvão Colombo chegou, porra. Você não era um bom de história não, porra? Não, bom de história é outra coisa. Pode botar aí. Se é uma máquina de datas é outra, porra. Não. Essa é pica. 1492. Eu não vou saber fazer essa conta, irmão, mas... Caralho. É o dia das crianças de 1492. Caralho, coincidência. Será que ele comprou o presente do filho dele? 12 de outubro de 1492. O pai é ausente, né, irmão? A gente tá vendo aí claramente, cara. Se ele saiu pra navegar, era... Criancinha toda querendo um moleque. O cara ficou lá. Vou pro barco, vou pro barco. O cara queria o Hot Wheels e o maluco no barco. Porra. Ó, 1492. Peraí. 530 anos. 530 anos, vezes 360... 967 milhões e 250 mil. É verdade, caramba, é mesmo. 190 vezes 800, vezes 5 mil. É isso aí mesmo, gente. Não é bilionário. É mesmo. 954 mil. Mas e se um dia ele fez 20 mil, Caôrta? Não, mas bizarro. Mas então, realmente, eu tenho um amigo que diz que todo bilionário é um filho da puta. É. Independentemente. Eu falo isso constantemente. Então, acho que por essa conta aí do Cristóvão Colombo... Não existe... Assim... Gente... Não existe bilionário bom do coração pra mim. Ah, certeza de mérito do cara, poxa. Ele trabalhou para isso, certeza. Caramba. Inclusive, Texer. Inclusive, senhor Texer, tá? Bom do coração esse cara não é. Pra quê? Pra quê tanto dinheiro? Porra, vamos dividir esse dinheiro aí, minha rapaziada. Ah, é ruim. É isso, tá? Esse é o Haaland. O Haaland não divide gol com ninguém, também. Ah, não. Caramba, moleque. Não divide. Vai meter 200, filho. Puta que... O Haaland é aquele garoto... O Haaland é aquele garoto que era artilheiro de todos os campeonatos e tipo assim... Ah, fulano, ele vai fazer um gol pra ele se sentir melhor. Não, não. Eu vou fazer o gol aqui. Mas só troca a bola pra ele. Não, eu vou chutar pro gol aqui e fazer o gol. Pô, inclusive eu tenho uma história, cara. Aquele pênaltizinho, né? Ei? Sobrou um pênalti do 5x0, é isso? Haaland, você já fez seis gols, Haaland. Você já fez seis gols, Haaland. Haaland, para, pelo amor de Deus. Ele pega a bola, você não fala com ninguém. Ele surgiu, ele surgiu mesmo a verdade no Mundial Sub-20. Que a Noruega ganhou de 12, né? Meteu 11. Ganhou de 12 a 1 da Honduras. E ele meteu 9, né? Meteu 9. A foto é maravilhosa. Ele é assim. Ele deve ter ficado puto que não fez 10. Até esse pênalti agora, que ele meteu o gol agora, final de semana, parece um bagulho meio de criança. Tipo assim, o maluco solta uma porrada, o goleiro fica meio... Valeu, valeu. Cara, eu tenho uma história dessa de artilharia, que talvez eu tenha lembrado de usar do Haaland de dezembro, mas talvez seja um gatilho na minha infância. Pô, jogava um campeonato, que era o campeonato da minha escolinha. Que era a escolinha do Sérgio Sapo, que foi um jogador de futsal lendário. Sim, jogava pra Cacete, baita pivô. Pô, jogava muito, né? E aí era Copa Sapo. Tinha lá todo ano a Copa Sapo. E eu era... Tava disputando artilharia. Tava no time com um amigo meu, nós dois tínhamos disputando artilharia no mesmo time. Eu tinha, sei lá, 10 gols. Ele tinha 9. Aí, chegou na final, ele fez um gol. Beleza. Finalzinho do jogo, eu recebi a bola cara, cara, com o goleiro, dei uma cavadinha por cima do goleiro no futsal, né? A bola tava entrando, ele parou a bola em frente, a linha fez o gol, cara. E foi artilheiro da competição. Eu não ganhei o troféuzinho de artilheiro. Qual o nome dele? Guilherme também. Caralho. Terapeuta do Beltrão sofreu com isso, hein? Isso. É, só pra galera entender o que aconteceu, a Clarinha tá aí, gente. Oi, Clarinha. Oi, Clara. A Clarinha tá aqui, porque ela vai fazer a substituição. Então, Suderge informa, Tati Mantovani, deixa o gramado. Ah, mas antes da Tati ir embora, antes da Tati ir embora, acabou de sair uma informação aqui, que o Zitane, ele tá inaugurando uma estátua no Museu de Cera lá, o Grevinho, o Grevan, sei lá, e ele acabou de dizer que em breve voltará a treinar um time de futebol.